Olá a todos, eu me chamo Emily, eu sou aqui, viu gente, do canal Crochê by Emily, eu tava assistindo uns vlogs, né, assistindo até hoje um vlogzinho, eu gosto muito lá do canal Tá Sendo Sonhos com Arte da Michelle, e aí eu assisti no vlog dela, que ela falou que já assistiu de outro vlog, engraçado, né gente, mas gente que ama crochê, eu sou viciada em assistir vlogs de crochê, tiro muitas, muitas ideias, né, de lá, cores, modelos, então por isso também que eu gosto de gravar, né, pra vocês também, pra vocês se inspirarem, procurarem, assim, olharem as cores, os modelos, né, e criar aquela vontadezinha de produzir, porque quando eu assisto o vlog, me dá uma vontade imensa de crochetar, então naquele dia que eu tô desanimada pro crochê, eu corro aqui no YouTube, ponho minhas coleguinhas aí, coloco vocês aqui pra me assistir os vídeos de vocês, e me dá uma vontade imensa de crochetar, e aqui, gente, eu tô com essa quantidade aqui de sobra, porque crochuteira, porque crocheteira tem que ter sobrinhas, não é mesmo? E aí, eu assistindo lá o vlog dela, ela tava, ela fez um Max Crochê, né, que também ela se inspirou, né, através lá do canal Ateliê Doce Crochê, e aí eu, só que eu assisti o vlog da Michelle, né, assisti lá, já peguei a dica que ela deu através do vlog dela, e vou aqui também fazer um pra mim, né, porque assim, gente, é, igual ela fez, ela fez com sobrinha, quando eu faço essas coisas assim com sobrinhas, eu ainda não me sinto segura pra colocar pra venda na pronta entrega, eu acabo fazendo pra mim, eu acho bonito, eu gosto, né, então eu faço pra mim, eu vou até fazer esse, vou postar, né, se vender, passar um dia, se não vender, na minha próxima faxina aqui de casa, eu pego pra utilizar, né, porque a gente faz a faxina, dona de casa também ama uma coisinha nova, né, e eu amo fazer uma coisinha aqui de crochê pra minha casa, aí muitas vezes eu aproveito assim, ó, as sobrinhas, até porque isso aqui, né, tá praticamente pago, graças a Deus, com os materiais que eu já fiz e tô vendendo, então vou tá fazendo, é, igual lá o Max Crochê, né, que são com três perninhas aqui de barbante, é, o predominante aqui pra mim vai ser essa cor aqui, a Cocaque, porque ela, ó, tem um bastante Cocaque aqui, então essa aqui vai ser predominante, a Cocaque, e as outras vai ser já tudo misturinha, igual lá o da Michelle, eu amei o dela, ficou todo misturado, com várias cores diferentes, eu não me importo, eu acho lindo, eu não consigo ainda botar pra vender, porque eu não sei, né, se as clientes gostam, não gostam, talvez eu faça um teste, mas eu acho que vou fazer pra mim mesmo, então vou tá utilizando aqui todas essas cores, esse verde aqui não, porque esse verde aqui eu utilizo ele muito pra fazer square, né, meus square aqui que eu faço, então o verdinho aqui eu sempre deixo aqui, sempre compro um, aí quando acaba eu pego outro, pra poder sempre ter um verde aqui pra trabalhar meus square, então esse verde aqui não conta, mas agora todas as outras cores aqui contam, tem alguns que é fio 8, esse aqui é 8, esse aqui também é 8, esse cru aqui também é 8, só que esse cru aqui eu acho que eu não quero mexer com ele, eu ainda tenho acho que umas sobrinhas ali, que eu vou pegar, esse aqui eu não quero mexer, só se for preciso, né, pelo tamanho, se faltar material, aí eu pego pra mexer, mas no primeiro momento não quero, só quero essas cores aqui, e vou aqui tentar ver se eu consigo, né, como é que vai sair, vou dar preferência primeiro pra esses cones que tem menos, e por final, né, quando não tiver mais, eu ver que ainda eu quero fazer maior, eu pego esses aqui que tem mais, né, tem umas cores aqui que tem bastante, então vou dar início aqui meu vlog, logo mais venho mostrando pra vocês como é que vai estar ficando, assim, e agulha, né, eu vou tá pegando ali as agulhas pra mostrar pra vocês, só um momento, voltei aqui, gente, peguei ali as agulhas, é, eu nunca crochetei aqui com essas agulhas, eu tenho elas há bastante tempo, é um kitzinho que eu comprei, lá da China, aí como toda boa crocheteira, né, tem que ter agulha diferente, nunca utilizei, ficam ali, ficam lá na loja, enfeitando a loja, aí hoje eu catei lá essas agulhas, pra poder ver aqui, né, porque como vai ser três fios, eu não sei qual que eu vou me adaptar, eu peguei uma aqui que é a número sete, uma que é a oito, e essa daqui é a número seis, aí eu tava com essas daqui, a seis, a sete e a oito, aí eu vou tá dando início aqui, não sei com qual que eu vou começar, porque eu nunca fiz, né, vai ser a primeira vez aí que eu faço com três pernas, e vou ver aqui qual vai ser a agulha que eu vou me adaptar melhor, aí eu peguei essas três aqui, aí eu vou dar início, e logo mais um mostrando aqui qual foi a melhor agulha que eu me adaptei melhor pra tá fazendo aí, esse modelinho aqui do Max Crochê. Voltei aqui pra dar continuidade ao meu vlog, já que, ó, finalizado meu Max Crochê, gente, fiquei apaixonada por fazer Max Crochê, é, eu já tinha visto, né, aí no YouTube, é, algumas pessoas fazendo, mas eu não tinha entrado no vlog pra poder ver como é que era, né, porque assim, eu já tive experiência de crochetar com o esperso, né, só que eu não gostei muito do esperso, eu, é, não sei se foi a marca que eu trabalhei, que eu achei, assim, que ele enroscava muito na agulha, não gostei muito, né, achei também muito grosso, e ao mesmo tempo ele, ele, como é que eu posso dizer, era muito solto o fio, né, não era bem torcido, então eu achei muita dificuldade, até tem um tapete que eu fiz, né, no, no esperso, pra mim mesmo, mas eu não gostei muito, não, de como é que ficou, agora, esse aqui fiquei apaixonada, usei aí o fio 6, três perninhas do fio 6, né, e fiz um modelinho aqui bem interessante pra mim, eu sempre tive vontade de fazer esse modelinho grande, mas eu tinha uma preguiça, não vou mentir, viu, gente, preguiça de pegar lá meu fio 6 ou fio 8 e crochetar, pra chegar aqui no tamanho que esse aqui ficou, porque eu sei que eu ia levar dias pra fazer, porque eu me conheço, eu começo a fazer, logo eu me canso e paro, e esse aqui não, amei mesmo, porque eu iniciei, era por volta de 5 horas da tarde, aí eu fui indo até umas 7 da noite, eu parei pra cuidar de casa, fazer janta, organizar as coisas, e eu acho que eu voltei, deveria ser umas 8 e pouco da noite, que eu voltei, porque eu estava muito ansiosa, né, pra fazer ele, então eu voltei a crochetar, e fui aí quase até umas 9 e 40 da noite, eu consegui fazer ele todinho, pra deixar assim, ó, no ponto do bico, até que a última carreirinha que eu fiz, né, e ficou o bico pro outro dia, aí no outro dia, na parte da tarde, novamente, lá pras 5 horas da tarde, eu fiz aqui o bico, bem rapidinho, eu nem contei o tempo que eu fiquei, mas foi muito rápido, com um tapete tão grande, como esse aqui, que já já vou abrir pra vocês, foi muito rápido a produção, e eu não achei cansativo, não tive dificuldade com a agulha, eu achei muito prático mesmo, esse aqui é o meu novo modelinho queridinho aí, quando tiver sobras, que eu fiz aqui pra minha casa, aí eu fiz aqui ele, e aí eu decidi também fazer a aplicação, então aqui eu já produzi, e aí, olha só, eu fiz aqui o bico, foi a mescla desse aqui, que parece um laranja neon, do cru e cinza, que ficou aqui, ó, esse tom aqui, foi a mistura dessas 3 cores, aí eu resolvi fazer florzinhas nessas 3 cores aqui, pra me estar colocando aqui no meu tapete, eu vou mostrar ali pra vocês o material que me sobrou, aqui pra produzir esse tapete, eu utilizei aqui, ó, a maior parte dele foi amarelo, amarelo e a coca, que era o que eu tinha mais, eu tinha um amarelo aqui, que é esse amarelinho aqui, que eu tô utilizando aqui, que ele, é, tava parado há muito tempo, porque eu abri ele, e era aquele barbante, que tava muito, que fica muito aberto, né, que não é bem torcido, eu tinha iniciado uma peça com ele, mas eu desisti, porque ele tava me dando muito trabalho pra produzir, porque enrosca muito na agulha, aí, como eu juntei 3 pernas e agulha, eu usei a agulha número 7 aqui nessa produção, eu comecei com a número 8, mas depois eu percebi que a número 7 era melhor pra mim, pro meu ponto, aí eu fiz com a número 7, a maior parte aqui desse tapete, e aí, como eu juntei os 3, ele ficou ótimo, não ficou enroscando na agulha, ficou muito bom, e ele era um cone de 600 metros, então, com esses 600 metros de cone amarelo, eu consegui fazer todas as carreiras, e aqui, eu tinha muita sobrinha de azul, aqui são uns 3 tons de azul marinho que eu tinha, mas quando a gente produz, a gente nem percebe, né, a diferença, eu consegui fazer aqui vários tons de azul, eu tinha um azul oceano, consegui fazer 2 carreiras, eu tinha aqui um azul bebê, consegui mais 2 carreiras, e esse aqui é marrom, eu tinha 2 tons de marrom, aí eu consegui fazer aqui 2 carreirinhas em tons de marrom, eu gostei porque cada carreirinha ficou com a sua cor, apesar de ser bem colorido, mas eu consegui finalizar a carreira completa nessa cor, aí completa nessa aqui, né, não ficou assim mescladinhos pelo meio, né, eu finalizei a carreira completa no mesmo tom, e o biquinho aqui, nessa combinação de 3 cores que eu falei pra vocês, também porque eu tinha mais, né, eu queria até continuar assim nos tons de azul, mas eu não tinha mais sobra de tom de azul, e eu não ia abrir cone, né, pra poder fazer, já que eu tava fazendo somente com sobra, aí então a sobrinha que eu tinha mais, era esse tom aqui de laranja neon, de cru e cinza, esses cinza aqui também são, é, 2 tons de cinza, um pouquinho diferente do outro, mas ó, não dá pra perceber, né, depois que a gente mistura, eu vou, aí, aqui as minhas florzinhas, né, que eu falei pra vocês, ó, fiz aqui nos tons que eu tinha, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 flores, que vai ser aí pra cada lado, eu vou tá colocando, intercalando aqui essas cores, aí fiz também aqui florzinha, uma florzinha também aqui nesse tom aqui, aí agora eu vou mostrar ali pra vocês, é, o que me sobrou de material, vou aplicar minhas flores, vou tá colando com cola de silicone, aí depois que eu aplicar tudinho aqui, e eu vou mostrar essa peça aqui aberta pra vocês, pra vocês verem qual o modelinho, né, que eu fiz, o tamanho, e como é que vai tá ficando aí essa peça. Aí, olha só, esse aqui foi o meu material, eu consegui esvaziar, ó, 2, 4, 6, 8, 10 cones, aqui que eu tinha, ainda tem um bastante, esse daqui não conta, né, porque são os meus mescladinhos, mas consegui aí 10 cones, eu tinha muito tons de azul aqui, ó, não tô tendo mais tons de azul nenhum, que eu tinha vários tons de azul, acho que eu tinha 3 de azul marinho, um de azul oceano, um de azul bebê, que eu tinha aqui, marrom, eu tinha, ainda me sobrou aqui, mas eu ainda tinha marrom aqui, é, aí, era esse, né, que eu tinha, 2 tons de marrom que eu tinha aqui, que eu consegui eliminar, olha só o cone aqui do amarelo, deixa eu ver aqui, ah, foi esse aqui, não me sobrou o tanto que me sobrou, igual eu falei pra vocês, ó, eu tava fazendo a peça, mas eles vêm assim muito, fica até difícil, a noite que a gente vai crochetando, vai ficando meio que solto, dá muito trabalho quando o crochê tá assim, aí eu fiquei desanimada, quando eu tava fazendo aqui, tava até fazendo essa peça aqui, mas aí, deu muito trabalho, eu fiquei desanimada, eu desisti, até até aqui, separado, que era o início do tapete, e tinha ficado aqui, praticamente não tava usado, porque eu tinha feito, né, essa pecinha aqui, desse cone de 610 metros, aí eu tinha desistido dele, tava algum tempinho aqui guardado, que eu tava criando coragem, pra trabalhar com ele, aí eu peguei e resolvi fazer, né, meu max crochê com ele, e ficou ótimo, porque não me deu trabalho nenhum, aí aqui do bico, que eu tava fazendo, ainda me sobrou essa quantidade aqui, o cinza, eu tinha três cones de cinza, aí o terceiro cone, ainda me sobrou essa quantidade aqui, aí eu consegui eliminar, né, tudo isso aqui, dez cones, aí tem alguns que viraram bem sobrinha, como esse, né, esse aqui também, esse marrom aqui, até que tem bastante ainda, aqui ó, do caque, eu usei bastante caque também, ó, ainda me sobrou essa quantidade de caque, eu tava com três cones de caque, aí do terceiro cone, me sobrou esse aqui, das sobrinhas, esses rosas aqui, eu não mexi, eu mexi mais em tons de azul, né, que eu tinha bastante aí, a cocaque e o amarelo, aí, então, agora eu vou dar ali, vou ali colar, né, minha aplicação, pra abrir aqui o tapete, pra mostrar pra vocês, gente, voltei aqui com o meu tapete, meu max tapete, aqui a minha casa, ela é bem pequenininha, a minha sala, é bem pequenininha, aqui ó, e eu fiz aqui pra minha sala, aí aqui ó, gravando aqui pra vocês, quase não dava aqui pra gravar direito, porque minha casa é bem pequenininha, mas aqui ó, ficou perfeito aqui pra minha sala, olha só gente, que lindeza que ficou, esse max crochê, olha só, esse modelinho aqui, vocês vão identificar aí, é um modelinho bem fácil, é um modelinho tapete melancia, lá do canal, do ateliê Doce Crochê, né, eu fiz através dele, mesmo jeitinho, só modifiquei aqui o bico, porque, quis fazer esse modelinho aqui de bico, bem simplesinho, a aplicação de flores, combinando com as cores do bico, aí vocês me falam, o que vocês acharam, desse max tapete aqui, gente, muito lindo, eu fiquei apaixonada, ele ficou enorme, ficou com 1,60m, por 80, né, porque como aqui, igual eu falei pra vocês, ó, a minha sala é bem pequenininha, e ele ficou aqui ótimo, pra colocar na minha sala, esse aqui, vou ficar aqui mesmo, na minha sala aqui, hoje aqui foi dia de dar um organizado, já organizei, e já vai tá ficando por aqui mesmo, fiz a aplicação de flores, olha só, como é que ficou aqui a aplicação, ficou muito bonita, essa aplicação, feito também no barbante, aí as florzinhas, o bico bem simplesinho, a combinação de cores, então, finaliza aqui, esse vlog, né, mostrando aqui, essa lindeza, pra vocês, tô gravando meio assim, né, porque devido ele ser tão grande, eu não consigo colocar ele aqui, muito direitinho, aqui no quadro, aqui do, do meu celular, pra tá gravando pra vocês, mas espero que vocês tenham gostado, desse max aqui, né, desse max crochê, nesse tapete lindo aqui, oval, que eu fiz aqui, pra minha sala, Tchau,